Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de BeCastled. Pessoal, vamos lá, então. A gente vai utilizar a Fértil para fazer o moinho. O dia já tá meio que acabante ali, né? Tá ficando meio preocupante também, certo? E, galera, vamos lá. Uma coisa que eu notei, que nem sempre ele faz as portas. Tá vendo ali que sumiu? Pois é, velho. Aí fica a dúvida. O que a gente faz? Stonewall... Não tem o que fazer, né? Bom, enfim, deixa aí o negocinho. Eu vou fazer também mais uma balista. Por quê? Porque a balista tem mais alcance. Se a gente for defender ali, que é, inclusive, a direção de onde vem o próximo ataque... Dois... Não, vem dali. Mudou? Hã? Será que quando você dá load game e o jogo muda o ataque? Bom, enfim. Se o jogo mudou, tá bom, né? A gente vai aceitar. Não adianta ficar discutindo com o próprio jogo. Mano do céu, a porta tá invertida, velho. Pera. Isso! Pronto. Pronto. Beleza. Então, aqui nós temos uma subida. A gente pode atirar daqui de cima. Vai vir uma grande leva. Se eles vierem... Deixa eu fazer um murinho, uma muretinha da zoeira. Deixa eu ver aqui. Deixa a galera trabalhando. Dá um up. Não dá não, né? Tá. Depois a gente vê de dar um up. Puts. Vocês, velho. Vamos ver se tá todo mundo trabalhando. Falta um aqui também. Tá tudo certo. Falta dois ali também. Tá. Vamos lá, então. A gente vai produzir farinha. Porque tem dois caras aqui no campo. Tem mais um ali no cunhinho. Dá pra fazer um bagulho de farinha. Que vai me dar mais felicidade. Olha só. Quando você bota o mercado sozinho, 0%. Vem pra 3. Ah, exponencial o bagulho. E aí, se eu juntar mais um, vai ficar... Será que é 30% pra cada um? Ou é total que vai dar mais de felicidade? Enfim. Felicidade chegando. Precisar também de um carinha aqui. Justamente pra ir mais rápido na questão da felicidade. Vamos lá, então. Vamos pegar esse carinha aqui. E aí, Fih? Você tá vendendo farinha. Firmeza. Farinha aqui. Tá subindo. Morta, 0. Ah, tá ok. Okzinho. Certo? Bom. Vamos lá, pessoal. Eu ia fazer agora. Eu fiz uma balista achando que ia ser ali a treta. Vou fazer o seguinte. Tem tempo? Tem. Vamos fazer 30. Dá pra fazer essa. Vamos fazer uma... 1. Dessa vez virada pro lado correto. Certo? Vamos fazer essa torre aí. E vamos ver o que vai dar. Certo? Deixa eu ver. Preciso de alguém trabalhando com urgência. Dá pra subir ali, dá. Todo mundo, vocês conseguem descer? Desconseguem. Isso, pula, né? Por que não? Quem precisa fazer o bagulho direito? Só bugar. Bugar aí que tá tudo certo. Tá. A gente vai terminar essa torre. Eu vou encher de arqueirinha aqui em volta. Vou colocar, acho que a catapulta ali em cima e a balista aqui em cima, hein? A balista tem mais alcance, tá vendo? Pronto. Vou colocar a catapulta que a gente tinha feito aqui em cima. Feito. Vamos ver se vai ser o suficiente pra, né? A gente aguentar o tranco. Vamos mandar esse carinha pra lá. Você tá tudo certo. Trabalhar. Dar mais felicidade para a nossa alegria. Perfeito. Mais dois aqui de humor. Tá subindo. Deixa eu ver. Tá... Menos 10 de comida. Isso não é legal. Vamos dar um up aqui. Mais um cara pra trabalhar. Ah, eu devia fazer mais ainda, viu? São mais dois ali pra trabalhar. Deixar, né? Pelo menos o pessoal alimentado. Não precisa ficar feliz, mas fique alimentado. Como que eu tô de... Casas. Cara, isso aqui eu vou precisar proteger aqui com a minha vida. Tem muita casinha ali. São as casinhas aqui também. Fiz perto da... Da mureta. E... Tá chegando a noite, hein, pessoal? Vamos botar. Cara, muro de pedra. Cabe duas fileiras. Olha só. Se eu tiver muito arqueiro... Não vai ter jeito, não. Esse murinho aí não... Fora que ele provavelmente não tanca muito, né? Vamos, seus bugados. Colabora. Pelo amor do sol. Praise the sun. Vamos. Realmente, pessoal. Tô tendo flashbacks de Castle Story aqui. Os caras aí é tudo bugados que não conseguem andar. Maravilhoso. Vamos lá, vai. Tem alguns espadachins aqui que a gente pode usar. Boa. Vamos pegar... Cara, eu gostei do espadachim normal. Eu vou pegar mais uns lanceiros. Quatro desse aqui, pode ser? Deixa a felicidade ali. Deixa as pedrinhas aí juntando. Logo, logo isso aqui vai ficar negativo. Eu vou precisar... Já tem. Deixa eu ver. Dá upgrade? Não, né? Vou precisar de mais pedra do sol. Bom, a gente tem ali como pegar elas também. Então, vamos lá. Cabana, madeireira, pedreira, oficina, pedra do sol aqui. Dá pra gente fazer mais uma mineração. Isso aqui não acaba não, né? Não, não acaba não. Atratividade, zero de 100. Ah, então decorações não são inúteis, ah? É mesmo? Vamos dar uma olhada? Será que não cabe, né? Se eu quisesse fazer uma vila, alguma coisa assim, tipo, central de treinamento. Boto um bagulho extra aqui. E aí a gente pode botar... Sei lá, ponte, ele cabe? Não tem nada. Certo. Pior que isso aqui gasta tempo, né? Pra ficar vazando essas zoeiras. E aí a gente vai precisar dos construtores e tal. Então, é foda. Vamos lá, pessoal. Construtadores, multi-a-lucha. Lembrando que a gente tem o pessoal do Ololô aqui, né? Se for necessário, a gente usa eles pra reviver. Deixa aí os construtores e tal. Beleza, pessoal. Vai ser agora ou nunca. Preferei ser agora, né? Porque nunca existe. Certo, catapulto ali. Os caras estão vindo por aquele canto. Defesas. Mas eu acho que eles vão pegar o arite e passar aqui embaixo, tá vendo? Hum, achei que eles iam entrar no bagulho do Lobo. É, meio inútil, né? Só se for ali por cima. Tá, tá fileirinha. Tá perfeito pra meter bala. Catapulto ali não tá muito bem posicionado, né? Tá batendo na montanha, mas tudo bem. Eu queria saber. Consegue atirar ali. Consegue atirar no gigante? Isso, atira na própria torre. Lindo. Perfeito. É, aqui vai perdendo a vazar o quê? Mas é bom que ele tanca pra nós. Ó, pegou ali a... Boa! Muito boa! Cuidado, cuidado! Tá caindo? Não, né? Pode abrir. Tá ali! Ó, agora os lobos foram lá acabar com eles. Basicamente acabou, né? Boa! Boa! Perfeito, perfeito, pessoal. Foi bem de boas. Essa defesa aqui foi mais sossegada. Foi mais a posicionamento do que qualquer outra coisa. Mas foi bem tranquilo. É alguém vivo? Tem, tem aqui, ó. Os gigantes. Olha! Eu posso pegar uns arqueirinhos e ir lá cutucar. É meio perigoso, é. Eu não vou ter visão mesmo. Chega aí. Qualquer coisa, eles vêm aqui atrás. A gente mete bala quando eles estiverem chegando. Ou flecha, né? Podia ter, né? Uns gunners. Ia ser legal. Tá, tá, tá! Dando uns tirinhos assim, retão. Meio... Não sei se fora de época ou não. Mas... Que legal. Tá aberto. Perceberam? Eles também provavelmente estão bugados. Tá vendo aqui, ó. O carinha querendo passar. Fauna. E aí, fião. Conheça a saída, please. Preparar. Apontar. Fogo. Fogo, desgrama. Aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Fugado. Morreu. Certo. Olha que fuzilamento acontecendo aqui. Boa. Pronto. 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 Agora a gente tem que fazer com urgência, né? Um negócio aqui de... De caçadores que a gente acabou de perder. Normal. Tá, o próximo ataque vai ser... Nessa região, né? Vai ser meio embaçado, né? Tudo bem. Tenta fazer uma defesa ali. Vamos lá, fi. Caçador. Normalmente, faz ali. Parabéns a todos os envolvidos. E aqui... É meio exagero, né? Fazer esses carinhas, mas tudo bem. Tá indo lá construir. Beleza, beleza, beleza. Normalmente, quando eles vão construir, tem a ver com algum lugar que eles falam... Ah, eu não vou trabalhar. Aí, tá vendo? É isso. Ah, eu vou construir. Quer dizer... Leia. Eu vou construir como... Vou trabalhar porra nenhuma, não. É tipo isso que eles estão fazendo. Vem do céu. Vamos lá. O que eu tô? Felicidade. É. É. Pedra. Comida, menos 60. Que maravilha. Tá faltando um aqui também. Isso. Ali. Dá pra dar um upgrade, mandar um terceiro. Nada a ver. Você vê que já tem três, né? Ele tá bem mais protegido. Tá interno, então... Quem compara a segurança. Mais uns soldados que a gente não precisou usar. Isso é bom. Um clérigo ali também. Já dá conta do recado. Também tá numa... Um local protegido. E aí, velho. Como é que tá? Felicidade mais um e meio. Olha só que da hora. Só porque a gente fez aqui uns bagulho feio de doer. É meio difícil da gente fazer tudo de uma vez. Tá. Eu não vou tirar porque isso aqui tá dando mais felicidade. Mas tá feio e tá. Vou fazer o seguinte. Uma entradinha ali. Certo. Pogui X. Eu queria muito poder fazer isso aqui com shift. Certo. Vai, sei lá, um arbusto aqui perdido. Que não conecta, né? Maravilha. Ah. Que dá pra... Ah, ele consegue colocar um em cima do outro ali, né? Aqui ele não consegue. Por quê? Porque ele é um maldito. É, as ferramentas de paisagismo aqui, pessoal, são muito precárias. E o tempo corre muito atrás da gente. Vai ficar assim. Tá ótimo. Tá lindo. Vai ter que... Vai ter que ser isso mesmo. Atratividade 200 e 200. Tá tudo perfeito, né? Tá bom. Ah... Vamos lá. Vamos começar a focar em coisa importante. Inclusive, madeira acabou ali. Tá no máximo. Ah... Tem como eu fazer um armazém maior ainda? Pronto. Agora dá pra guardar mais madeira. Tem os carinhas ali parados. Deixa eu ver se tem pego certo. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então. Essa área... Essa área vai ser foda, viu? Faz o seguinte. Arqueiros. Faz mais... Uma... Balista. Manda ver. Uf. Vai ser pesado. Mais dois aqui porque a gente vai precisar de pedras do sol. Com urgência, please. Pronto. Bom, filho. Deixa negativo, não. E agora a gente vai ter que fazer a defesa ali, hein? Como que a gente vai fazer a defesa ali, eu ainda não sei. Tem essa, ó. Essa torre aqui, ela bugou. Também ainda ela fechou a muralha. É... Não tem... Não tem escadinha, digamos assim. Então a gente vai ter que fazer uma escadinha. Torcer pra ela não bugar. E olha que ela gosta de bugar. Ou eu faço um... Uma torre ali e torço pra ela também sair certinho. Vamos ver. Dá uma torre. Certo. Fazer duas torres. Ai, meu saco. Pera aí. Espero que ela esteja do lado certo. Parece que sim. Parece que sim. Tá. Porta do lado certo. Porta do lado certo. Beleza. Aqui. Faz um negocinho também. Eu não tô vendo porta. Aqui eu acho que talvez faça a portinha. Aqui não fez. É, temos um problema aí. Problemão pra resolver. Aí. Se eu quiser defender essa área. Tem que fazer alguma coisa assim. Certo? Nem que seja temporário. Dá pra passar aqui. Então dá. Beleza. Dá pra... Aqui de cima ainda não, né? Beleza. Tá. A gente tem aquele carinha. Ele vai atirar em quem tentar dar a volta. Coisa do tipo. Madeira zerou, basicamente. Como é que tá? Comida 50 positivo. 20 por... 160. Tá aguentando. Tá aguentando. E eu achei que não ia precisar, né? Mas, pelo visto, sim. Eu vou precisar dessa porcaria aqui. Torcer pra eles não bugarem. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. Fez... Fez portela. Não vai precisar não. Peraí. Quebra. Hum, peraí. E por algum motivo ele consegue passar. Lá ele não consegue. Tá bom. Ah, é porque esse lado não tem porta. Então ele pode vir desse lado pra cá. Entendi, entendi. Então chegue mais. Por favor. Eu imploro. Não buguem. Os caras bugaram, né? Tirar eles. Pronto, pronto. Passou, pessoal. Passou. Vou botar essa galera aqui. Tá uma balista. Também. E aí a gente coloca todo o restante mais ou menos aí. Quem sobrar do outro lado eu vejo o que eu faço depois. Pode ser? Soldados. Peraí aí. Aqui tá, ó. Tem uma grande montanha. Se eles quiserem dar a volta, provavelmente eles vão ter que passar ou por aqui. Ou se eles quiserem atacar a nossa vizinhança ali. Bom. Fazer o quê? Fazer uma entradinha ali também. Como nós estamos bem, eu vou precisar de mais um trabalhador. Fazer mais money. Talvez fazer umas frescuras nessas áreas aqui. O problema é que se a gente faz decoração e eles vão lá e demolem tudo, aí não vai ser legal. Essa área aqui, por exemplo, dá pra fazer umas decorações nada a ver. Tipo, uma fontezinha aqui aleatória. E aí você bota um desse. Esse. E tenta fazer alguma coisa que combina, né? Tentar fazer telhado, que aí às vezes vai. Pô, droga. Tá subindo. Tá. Poderia tentar fechar ali nos dois, tá vendo? Olha, não vai caber dois. Tem cheio desses pequenininhos também. Acho que eles cabem mais fácil. É, bom. Iris, bariris. O dia que eles melhorarem aqui a ferramenta de paisagismo aí, a gente faz alguma coisa um pouco mais interessante. Por enquanto, vamos ter que conviver com isso aí mesmo. Ah, dá pra fazer mais uma catapulta. Dá, mas... Tarde demais. Mega exército chegando. Mega arqueiros atirando. Certo? Eles realmente vão para aquele lado acabar com a nossa fonte de comida, o que não vai ser bacana. Mas isso também, né? Permite que a gente mande... Nossa, esse cara é tanto, hein? Mande ver neles. Belo tiro. Belíssimo tiro. Consegue atirar no grandão ali, será? Tiro na muralha de pedra. Lobos ajudando. Lindo. Ali tá pegando fogo, bicho. Ah, minhas fazendas. Não. Tá, eles vão passar por ali, ó. Ou não, não sei. Não, vão passar por aqui mesmo. Crit. Moving. Raqueirinhos saindo daí. Certo, eles desistiram. Não. Ainda estão quebrando. Estão em área periculoso. Eita, nós. Lobinho voando ali. Tira o cara bugado. Tira o cara bugado. Putz. É, nossos enfeites não durarão muito não, pessoal. Nem os arqueiros. Tá, alguém precisa acabar com aquilo. E aí? Tem um maluco ali enchendo de saco, beleza. Tem que fazer alguma coisa em relação a ele. Ah, não tem muito como descer aqui, né? Correu todo mundo no caminho, velho. Todo mundo. Chances de descer alguma? Não, né? Não tem descida. Certo, abriu ali. Menos um. Eu tô correndo também. Esse cara aqui, ele tá atrapalhando. Eu não posso tirar os meus arqueiros aqui de cima. Olha que desgrama. Tem um bugadão ali, ó. Até consegue acertar alguém aqui. Caramba, eles tão muito tanques, velho. Ah, ele não é o mesmo de sempre que a gente vê. É um cara escudado mesmo. Teiro da lua. 163. 71. De dano, parece. E uma casa a menos. Alguma chance vocês acertarem ali? Ah! What? What? Ah, bugs. O que seria do mundo sem eles? Beleza. Tá. Dá pra reviver. Dá pra fazer as coisas. Vou ter que ter aqui muito padre, pelo visto. Ululu. Vamos ter que fazer aqui alguma reconstrução também. Pelo menos é mais barato. Aqui também. Então, os enfeites. Bom, não vão fazer falta. Reconstrução aqui também. Importante. Vou ter que fazer mais uma casinha que foi perdida. Nossa, vou ter que fazer tudo ali em cima. Então, manda aqui no campo. Construir eles e fazer o upgrade dos campos, hein? Bastante coisa. Ululu. Vai soltar aqui a galera pra tentar reviver. E tá, pessoal. Pra vocês verem, né? Aquela defesa foi ridícula. Muito fácil. Essa aqui foi ridiculamente difícil, né? Inclusive vai vir outra pelo mesmo lado. Então, vamos ver o que vai dar dessa brincadeira. Deixa eu ver. 400. Pelo menos vai ter bastante dinheiro. A felicidade tá boa. Bom, galera. Vamos ver na próxima aí. Torcida. Cruze os dedos pra gente conseguir sobreviver os próximos ataques. Porque o bagulho tá ficando louco. Tchau.